Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Nayara, eu fiz o canal com incentivação de pessoas que me seguem no Instagram, tá? Eu tô aqui pra contar a minha história, a minha experiência de ser mãe há 17 anos. Lembrando que eu não tô aqui pra romantizar a maternidade, muito menos a gravidez e a adolescência, tá? Eu espero que sirva de aprendizagem e que possa ajudar outras pessoas também. Gente, tudo aconteceu em março de 2020, quando eu tava no começo da pandemia, né? Eu conheci o pai do Heitor e ele pediu pra eu passar a quarentena com ele. Então eu aceitei, passando até aquela convivência junto, sabe, gente? Ele falou pra mim que era estéreo, que não podia fazer filho. E eu acreditei, ele não era sério coisa nenhuma, tá, gente? E depois de um tempo eu comecei a sentir alguns sintomas, né? Eu sentia muita tontura, muita fraqueza, tava nos lugares, assim, minha visão ficava estoura do nada, sabe? Gente, eu sentia muito sono, só que eu sempre tive isso, sabe, gente? Eu sempre fui magrinha e eu sempre passei mal. E lá fui eu fazer vários testes de farmácia, fiz cinco ou mais, porém todos deram negativo, gente. Não acredito em testes de farmácia, tá? Façam logo o exame de sangue porque é sem erro. Fui lá fazer o exame de sangue depois de alguns dias, né? E de cara deu positivo, gente. Quando eu fui ver, tava com dois meses de gestação já, gente, dois meses e um dia, tá? E eu queria esperar até o terceiro mês pra poder contar pra todo mundo, sabe, gente? Só que ele saiu contando pra todo mundo. Aí eu reuni minha família, né, gente? Reuni todo mundo pra contar, né? Eu não tive coragem de falar porque eu tava muito nervosa, né? Ele que falou pra minha família, sabe? A reação dos meus pais foi totalmente inesperada por mim, sabe? Porque eles reagiram sem tipo muito normal, muito de boa, sabe? Só conversaram lá, falaram que as coisas teriam que mudar ali pra frente e tal. Gente, a nossa convivência passou a não ser tão boa, sabe? Eu queria mudar muito, sabe, gente? Eu não queria mais ser a mesma na era que eu era antes, sabe? Eu queria minha casa, sabe? Eu queria meu canto, eu queria construir nossa família juntos de boa. E ele não quis assim, entendeu? Ele queria de forma diferente. Então a gente brigava muito, sabe? A gente não entrava em acordo em nada, de jeito nenhum. Então a gente separou, eu tava com dois meses de gestação, vim embora pra casa dos meus pais da pior forma possível, sério. Tem muita coisa aqui que eu não posso entrar em detalhes, tá, gente? Que eu não posso falar. Mãe de primeira viagem, eu acho que todas nós temos esse sonho, sabe? De ter uma família unida ali com o nosso filho e tal. Porém, não foi assim, né, gente? Demorou um tempo pra eu aprender a lidar com a situação, com tudo que tava acontecendo.